E aí, tudo em Riba? Eu sou o Matheus Menezes e hoje eu vou ensinar a vocês como criar efeito neon aqui no Photoshop. Esse efeito é bem legal e o transferência que você vai curtir bastante, porque você vai poder utilizar em post cyberpunk e campiões publicitárias, como por exemplo agora no Natal. Vamos lá, galera. Primeiro passo aqui, eu já estou com a foto aberta aqui no Photoshop, certo? Eu vou deixar disponibilizar ela aqui para vocês no link na descrição, criar aqui uma exposição, certo? E vamos diminuir ela mais ou menos assim, corrigir o gama, tentar deixar ela bem escura, tá certo? Mais ou menos assim. Beleza. Agora eu vou dar um Levels aqui em cima também e vou escurecer ela só um pouquinho mais. Estourar um pouquinho branco. Show. Agora a gente vai criar o Shape, o círculo, certo? Vou deixar a cor branca aqui selecionada no Stroke e vou deixar ele mais ou menos com 20. Vamos ver se está certo. Pronto. Ctrl T para redimensionar e vou aplicar ele mais ou menos aqui. Vou duplicar assim, segurando Alt. Colocar aqui para baixo. Beleza? Colocar um pouquinho aqui, tá bom. Seleciono os dois do Ctrl E para juntar. Beleza? Agora eu vou... Aqui com um pouco de zoom, vou dar dois cliques aqui na nossa camada do Shape e vamos começar a brincar aqui com ela nos Lay Styles. Primeiro vamos botar uma sombra interna nela aqui. Veja que ela está aparecendo bem discreta, a gente pode aumentar assim um pouquinho e ir ajustando, tá bom? Quero deixar ela mais ou menos assim e aumentar um pouquinho a capacidade para ela aparecer um pouco mais. Pronto. Vou clicar nessa corzinha aqui e colocar essa cor meio rosa. Ctrl C para pegar aqui a cor e vou dar agora aqui em esse brilho interno. Já está com a corzinha aqui, beleza. A gente vai colocar a nossa cor rosa. Agora vamos vir aqui em Outer Glow e vamos colocar a nossa corzinha aqui também, dar OK. Vamos aumentar um pouco a capacidade e aumentar um pouco aqui o tamanho. Cuidado para não aumentar demais, porque senão ele não fica muito bom, tá certo? Aqui para mim está OK. Agora eu vou botar um Drop Shadow. Vou colocar a mesma cor também e vou ajustando de acordo com o meu gosto aqui. Pronto, o nome já está OK. Vamos fechar aqui. Agora eu vou selecionar a nossa imagem aqui do fundo, certo? Vou vir aqui na varinha mágica e selecionar apenas a parte externa aqui da foto. Agora eu vou selecionar a nossa elipse e vou dar um Ctrl G para que ela crie uma pastinha aqui. Vou botar aqui, Neo. Neo. E com a seleção feita aqui, vou criar uma máscara. Olha o que vai acontecer. Nosso brilho ficou atrás, tá certo? Só que a gente vai melhorar isso aqui. Vou selecionar aqui na máscara. Vim aqui no Brush. Ver se a cor branca está selecionada e vou passar só nas partes que eu quero que apareçam na frente da foto. No caso, essas duas aqui. Show, né? Aqui em cima da pasta vamos criar um Heal Saturation. Colorize. E vamos aumentar aqui o máximo da saturação. E deixar a corzinha mais ou menos rosa, que é a cor que a gente escolheu lá, certo? Aqui está bom. Vou fechar. Dois cliques aqui. Dois cliques aqui, novamente. Vamos entrar na Lay Styles. Aqui em Blending Options. A gente vai segurando o Alt e puxar só essa pontinha aqui. Para ele ir aplicando aqui mais ou menos. Puxamos aqui um pouquinho também. Beleza. Agora eu vou... Agora vamos fazer uns ajustes para que ela fique mais legal ainda, tá bom? A gente vai entrar aqui e criar mais um Curves. E vamos puxar um pouquinho as curvas aqui da imagem. Fazer uma curva aqui bem estourada assim. Vou entrar aqui nos Levels da foto. Vou deixar um pouquinho mais escuro assim. Meu objetivo é que... Fique mais escuro aqui nas bordas e aqui onde está o Neon, ele fica um pouco mais claro. Tá bom? Vou teletestrar esse Camos aqui e vai ver se é dele. Pra mim está o que aqui? Agora a gente vai... Entrar aqui e dar um Color Balance. E vamos puxar um pouquinho o vermelho aqui. O rosa. E um pouquinho desse azul. Tranquilo? Eu já deixei uma imagem aberta aqui desse efeito qualquer, dessas partículas. Eu vou disponibilizar para vocês também aqui. Clico nela e arrasto aqui para dentro. Vou colocá-la para cima de tudo. E vou redimensionar. E vou redimensionar ela. No CTRL T. Rotacionar. E aplicar ela mais ou menos assim. Agora eu coloco o screen, tá bom? Agora eu vou trabalhar um pouquinho essa imagem. Vou puxar um pouquinho para dentro. E ver se fica melhor. E ver se fica melhor. Fica melhor. Vou ir um pouquinho aqui a opacidade dela. E vou arrastar ela um pouquinho mais para baixo aqui para não ficar tão em cima da... do rosto... da modelo aqui da imagem, tá bom? Selecionamos aqui a nossa imagem. E vou aplicar um level somente nela. Tranquilo? Agora eu seleciono essa última camada e aperto Command Alt Shift E. O que é que ele vai fazer? Ele vai duplicar tudo em uma camada só. Certo? Então eu venho aqui nela. Filter Blur Gaussier Blur. E vou aumentar o blur dela bastante. Deixei mais ou menos aqui em 41. Agora com a nossa imagem aqui selecionada, eu vou vir aqui em... Deixei a Soft Light, tá bom? E diminui a opacidade dela aqui um pouco. Show? Então assim fica a nossa imagem. Deixa seu comentário aí se você gostou. Que cor você vai fazer a sua imagem aí. Vai fazer o teste da sua imagem. Então galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo conteúdo que eu estou postando aqui toda semana. Tanto de Photoshop, Illustrator e Blender. Valeu e até a próxima. Tchau.